Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo cordeirinho, olha só gente que coisa mais fofa, para comemorar a nossa Páscoa, a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e na Páscoa a gente comemora a ressurreição de Cristo, tá certo? Então para comemorar esse dia tão especial na nossa vida, eu decidi fazer esse cachepozinho em forma de cordeirinho, tá bom? Aqui dentro você pode colocar o suquinho de uva e um pãozinho, alguns chocolates se você quiser, presentear alguma criança, você ensinando o verdadeiro significado da Páscoa para a sua criança, ou até para presentear algum adulto, um professor, uma pessoa querida, tá bom? Você pode estar usando esse cachepô. Nessa aula eu vou ensinar muitas técnicas novas, tá bom? O fio conduzido, dois tipos de fio conduzido, aqui na base, as orelhinhas. Eu vou estar ensinando, também está passando um caminhão aqui gente, não dá bola não. Eu vou estar ensinando você fazer três tipos de acabamento para esse cordeirinho, tá? Eu vou estar ensinando esse ponto, que é o ponto rendinha, vou estar ensinando o ponto puff, ou o ponto pipoca, que é esse aqui, e o ponto puff, tá? Que ele é um pouquinho diferente, você vai ver no vídeo, tá certo? Vou estar ensinando várias técnicas muito legais aqui para você, tá bom? Para a gente fazer esse cordeirinho, a gente vai usar o fio de malha branco e um fio de malha marronzinho para estar fazendo os detalhes do rostinho, tá bom? Muito importante você estar escolhendo dois fios bem parecidos, tanto na espessura, quanto no tecido, o tipo de tecido, tá? Esse aqui tem bastante elastano, e esse aqui também. Esse fio aqui, ó, você, para fazer esse cordeirinho, você pode estar usando retalhos que você já tem, por exemplo, fez algum projeto e sobrou. Esse fio aqui, ó, eu utilizei ele no kit higiene tema safari, tá? Se você não viu, corre lá no meu canal, tá muito lindo esse kit higiene tema safari, ele é o melhor, assim, o que mais tem visualizações aqui no canal, tá muito, muito lindo a combinação de cores, tá perfeito, tá bom? Usei esse fio que sobrou do meu kit, usei esse fio para fazer o cordeirinho e o branco, tá? Eu tô usando esses dois fios que tem a média de dois, de dois centímetros os fios, tá bom? Os dois tem bastante elastano, então, é importante você estar comprando dois fios bem parecidos. A gente vai precisar de alguns alfinetes para estar posicionando as orelhinhas na hora de costurar. A gente vai precisar de agulha de tapeceiro para estar fazendo os arremates, tá bom? A gente vai precisar de olhinhos com trava de segurança, esses olhinhos aqui, ó, mas as travas a gente não vai utilizar porque o fio de malha é muito grosso e não tem como colocar a travinha. Por isso, a gente vai precisar da cola, tá? Então, a gente vai estar utilizando cola também. Eu utilizei agulha 6,5 por causa da espessura dos meus fios, tá? Mas se o seu fio for mais grosso ou mais fino, você vai adaptar para o seu fio de malha, agulha também. E uma tesourinha para estar cortando os fios, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários, se inscreve no canal, tá certo? Tem o meu Instagram também, ateliê Thalita Shimizu. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, eu posso estar ajudando você mais fácil, mais rápido lá no Instagram, tá certo? Bora para a aula, então? Vamos lá começar, então, a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar oito pontos baixos, tá? A gente faz uma correntinha. E agora, a gente vai fazer mais sete pontos baixos, tá? Essa primeira correntinha vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Então, dois, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e... Opa, escapou aqui. Oito. Agora, a gente vai ajeitar aqui o nosso anel mágico, a gente vai fechar. Só não aperta muito, porque senão depois é ruim pra gente achar o nosso meio do nosso primeiro ponto baixo aqui, que são essas correntinhas aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Você pode fazer um a mais aqui e desconsiderar esse, tá? Fica a teu critério. Você vem aqui nessa primeira, nesse primeiro vezinho aqui, ó, e você vai passar esse fio lá pra trás. Deixa eu diminuir ele. Esse fiozinho que sobrou aqui, a gente vai passar lá pra trás, ó. Peguei as duas argolinhas aqui, aí, engancho esse fiozinho e puxo lá pra trás. Agora, a gente vai diminuir essa argolinha aqui, tá? Ó, a gente diminui ela assim. Aqui existem dois tipos de fechamento. Vou te ensinar os dois, que aí você vê qual que você se adapta melhor, tá? A gente vai achar o centro do nosso primeiro ponto baixo, que é aquela correntinha de início, tá? A gente acha o centro dela, engancha o fio aqui, dá uma ajustadinha nele. Esse é um tipo de fechamento. Aí, você vem aqui e puxa o fio lá pra frente, tá? Esse é um tipo de fechamento de carreira, ó, assim. Aí, aqui você faz a correntinha e continua fazendo. E existe esse outro tipo de fechamento de carreira. Eu gosto de ensinar mais de um, porque assim você não fica vulnerável, você consegue aprender mais tipos e ver qual que você se adapta melhor, tá? A gente vai achar o centro do nosso primeiro ponto, que seria aquela correntinha. Vai pegar o fio do novelo, em vez de enganchar agora essa correntinha, a gente deixa ela de ladinho ali, tá? Menorzinha. Pega o fio que vem do novelo e puxa ele lá pra frente. Assim. Aí, você pega o fiozinho dali, ó, e coloca ele na agulha também. A gente vai ficar com duas argolinhas, ó. Tá? Fica com duas argolinhas assim. E agora, pega o fio do novelo e finaliza o ponto. E esse aqui será o nosso primeiro ponto baixo. Existem essas duas formas, e aí você vê qual que você se adapta e acha mais fácil. Vamos dar mais uma fechadinha no anel mágico. Assim. E agora, a gente vai continuar. A gente vai fazer, agora, oito aumentos, tá? Que são dois pontos baixos pro mesmo ponto de base. Eu já fiz um, agora eu vou no mesmo lugar e faço mais um. Aqui. Sempre dando altura no ponto, tá? Aqui. Dois. Agora, no próximo ponto, eu vou lá e faço mais dois. Ó, acho o centro do meu ponto. Deixa eu ver, ó. Peguei errado. As duas perninhas estão pro mesmo lado. Aí, eu venho aqui com a agulha e passo pra lá, tá? E puxo pra cá, dou a altura e finalizo o ponto. Agora, no mesmo ponto, eu vou lá e faço mais um ponto baixo. Vou fazendo assim por toda a volta. Eu vou ter oito aumentos, tá bom? Eu vou lá fazer os meus e eu já volto. Fiz aqui, então, os meus oito aumentos. Vendo que o anel mágico abriu de novo, porque a gente vai fazendo força, né? Não tem problema. Fecha, puxa ele aqui, ó. Tá? Pode puxar com gosto. E aí, eu vou conferir, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fechou. Agora, a gente vai pra próxima carreira. A gente vem nessa primeira argolinha aqui. Essas duas primeiras perninhas. Pegamos esse fio. Este, eu deixei gigante aqui, né? Vemos nesse fio aqui e passamos ele pra trás, tá? E aí, você escolhe o fechamento que você quiser. Eu gostei mais do outro. Do segundo, que eu acho que ficou mais organizado. Eu gosto das coisas organizadas. Aqui, vamos lá. Só a gente achar o centro do ponto agora. Aqui. Deixa essa argolinha aqui. Pega o fio que vem do novelo e passa pra frente. Aí. Pega a minha argolinha que eu deixei guardadinha ali, coloco na agulha. Tô com duas argolas. Pega o fio do novelo e finaliza o ponto. Esse é o nosso primeiro ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento, tá? Trabalhei um ponto baixo aqui sozinho. E agora, no próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Lembrando sempre de fazer ponto baixo centrado, tá bom? Dei a altura do ponto e finalizei. Agora, eu vou fazer mais um no mesmo lugarzinho, tá? Aqui. Feito isso. Sempre dá uma ajeitadinha nos pontos. No próximo, um ponto sozinho. E vou fazendo isso por toda a volta. Um ponto baixo sozinho. E no seguinte, um aumento. Vou fazer aqui essa minha carreira. E eu já volto pra gente continuar na próxima. Terminei aqui a minha carreira, tá? De um ponto baixo e um aumento. E eu acabei esquecendo de avisar vocês que a gente vai estar usando esse fiozinho do anel mágico lá na nossa última carreira, tá? Então, é pra gente conduzir ele por dentro aqui. Acabei esquecendo de avisar vocês, mas não tem problema. A gente passa ele por dentro de alguns pontos aqui, ó. E a gente vai levar ele por dentro dos nossos primeiros pontos, tá? A gente vem caminhando com ele aqui, ó. Só pra ele não ficar esticadinho lá depois. Aqui e aqui. Ó, tá? Vamos deixar ele reservadinho aqui. Que a gente vai usar ele na última carreira. Então, se a gente deixar ele solto, ele vai ficar solto aqui, sabe? Então, a gente sempre vai caminhando com ele nos primeiros pontos. Feito essa carreira, seguinte. Se você quiser o seu cachepô menorzinho, você para de... De crochetar aqui e me espera. Quando eu vier pra fazer a carreira de acabamento, você faz igual, porque não vai mudar nada. Tá bom? Eu vou fazer mais uma carreira pra ficar um pouquinho maior, porque a minha ideia é colocar um suquinho de uva e um pãozinho. Que representa o sangue e o corpo de Cristo, que é a ressurreição, né? Que é o verdadeiro sentido da Páscoa. É aquilo que a gente acredita e transfere pros nossos filhos, enfim. Tá bom? Se você quiser também, dá pra colocar chocolate, não tem problema. Depois, esse cachepozinho pode virar um porta-canetas, pode virar um guarda-laços. Enfim, existe uma variedade de utilidades pra esse cachepozinho. Tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou pegar aqui as duas primeiras argolinhas aqui, ó, e passo lá pra trás. Tá? Aqui. E agora, eu venho no centro do ponto e coloco aqui. Puxo o fio que vem do novelo pra frente. E pego a argolinha que eu deixei guardadinha lá, tá? Vamos passar o fio do anel mágico pra cá, só pra gente ir caminhando com ele por dentro, tá bom? E a gente finaliza o ponto. Ó, ficou aqui. Faz mal, passo por aqui, ó. Agora, nessa carreirinha aqui, eu vou trabalhar dois pontos sozinhos e um aumento, tá? Esse é o nosso primeiro ponto sozinho. Agora, eu vou fazer mais um ponto sozinho. Eu deixo o anel mágico, o fiozinho do anel mágico aqui, e aí eu já... Peraí, que isso aqui ficou muito grande, esse aqui. Vamos lá. Aqui, pego o fiozinho do anel mágico, deixo ele aqui no cantinho, e finalizo o primeiro ponto. Agora, a gente pode deixar ele de ladinho aqui, ó, tá? Agora, a gente vai fazer o aumento, tá? Que a gente fez um e dois sozinhos. E agora, no próximo, vai ser o aumento, que são dois pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer dois sozinhos. Um e dois. No próximo, eu vou fazer o aumento. Que são dois pontos juntos. Vou fazer isso por toda a minha carreira, por toda a volta. Tá? Dois pontos sozinhos, um aumento. Dois pontos sozinhos e um aumento. Quando eu terminar a minha carreirinha aqui, eu já volto. Terminei a minha carreira, e aqui a gente vai ajeitando os pontinhos, tá? Deixar mais retinho. Dá uma esticadinha assim, que o fio de malha, ele vai se amoldando, como eu já ensinei nas outras aulas. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a nossa carreirinha de acabamento. A gente vem aqui, nesse primeiro, nessas primeiras argolinhas aqui, e vamos passar o fio lá pra trás. Como a gente fez nas outras vezes, tá? Passamos o fio lá pra trás. Opa. Aqui. Certo? Agora, a gente, em vez de pegar o centro do ponto, a gente vai entrar com a nossa agulha aqui, ó. Tá? E aqui, a gente dá uma ajeitadinha, uma ajustadinha. Ela tem que ficar parecida, essa perninha tem que ficar parecida com essas outras aqui, tá bom? Então, a gente dá uma ajustadinha lá. Pega o fio que vem do novelo, tá? E puxa pra frente. Assim. E agora, a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base que a gente fez, tá? Um ponto baixíssimo pra cada ponto de base que a gente fez. Ó, vai puxando assim, ó. Sempre procura deixar os pontos no mesmo tamanho, certo? Vai ficar mais bonito o teu trabalho, mais harmonioso. Procura sempre deixar assim, ó. Eles do mesmo tamanho, mais parecidos possível, tá? Vou fazer minha carreirinha e já volto. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixíssimos e ficou assim, ó. Tá certo? Agora, eu não... Eu deixei nosso último ponto baixíssimo pra gente fazer junto. Porque eu vou ensinar uma forma diferente da gente fechar essa carreira pra gente ter menos arremates, tá bom? É aquilo que eu sempre falo, quanto menos arremate, melhor, né? Aqui, eu tô no meu penúltimo ponto e aqui é o meu último ponto, tá? E esse aqui foi o meu primeiro ponto baixíssimo. Esse aqui é os últimos dois pontos da carreira anterior. Aqui, ó. Eu venho aqui. Em vez de eu pegar o fio que vem do novelo... Lembra que a gente deixou o fiozinho do anel mágico esperando aqui? Chegou o momento dele. A gente deixou ele esperando, foi subindo ele, né? Pra gente tá utilizando ele agora, tá bom? Ó, a gente vai pegar ele, vai passar pra cá, pra frente e vai fazer o ponto baixíssimo, como se a gente estivesse fazendo com o fio que vem do novelo, tá bom? E agora, a gente puxa ele todinho pra fora assim, tá? Essa técnica aqui, eu aprendi lá no canal da Eli Craft, tá? Se você quiser tá acompanhando lá também, ela ensina também a fazer bastante cesto lúdico. Ela trabalha muito com a parte lúdica, tá? É bem legal. Então, aqui, ó. Agora, a gente ficou com esse anel, com esse fiozinho sobrando aqui. Então, a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo falso, tá? Esse você deixa aqui. E agora, a gente vai arrematar esse aqui. Vamos fazer o nosso último ponto baixíssimo falso, tá certo? Assim como eu ensino nas outras aulas, você vem aqui naquele primeiro ponto baixíssimo, passa pra cá o fio. A gente fez a nossa primeira perninha do ponto baixíssimo. Agora, a gente vem com a agulha, passa ela pra cá, lá pra trás, lá pro outro lado, ó. Tá? E assim, a gente finaliza essa última carreira da base, tá bom? Olha só, fica bem certinho, fica bem retinho, não dá pra ver as emendas. Aqui também ficou bem bonitinho, ó. Se você quiser, você já pode arrematar esse fio do anel mágico. Já pode fazer um nozinho aqui, ó. Passar pra cá. E já pode conduzir ele por dentro de alguns pontos aqui. Aqui. Ou você pode deixar ele de ladinho e a gente vai colocando ele por dentro depois, tá? Aqui. Dá pra deixar ele de ladinho aqui. E aqui ficou a nossa carreira, nossa base finalizada, tá bom? Aqui ficou o nosso fio do novelo de antes, certo? Eu não gostei desse fio esperando aqui. Eu vou conduzir ele mais um pouquinho. Pra esconder ele mais um pouquinho, depois eu vou cortar. Ops! Falhou. Falhou. Aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Agora foi. Só porque eu disse que eu não gostava dele ali. Eu acho que ele magoou. Puxar o fio aqui. Cadê você, fio? Achei. Vamos voltar aqui um pouquinho. Agora a gente corta esse pedacinho que sobrou. Tá? Feito aqui. Ó. Agora a gente vai começar a subir as nossas carreiras do nosso cestinho, tá? A gente vai trabalhar com fio conduzido, tá bom? Porque a gente vai fazer o detalhezinho do rostinho da nossa ovelhinha, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo o seguinte. A gente vai... Como ficou aqui, ó. Essa ficou à espera do nosso fio branco que vem do novelo, tá bom? Como a gente não fez os arremates, a gente não vai trabalhar com esse lado pra dentro. A gente vai trabalhar com esse lado aqui pra dentro do cesto, tá bom? E a gente vai trabalhar... Nas outras aulas, a gente trabalhou assim, né? Com as perninhas do ponto baixíssimo. Nesse cesto aqui, a gente vai trabalhar com essas duas alcinhas aqui, ó. Do ponto, tá? Ó. Essa aqui de fora, tá vendo? E mais uma alcinha aqui de dentro, ó. Tá bom? São três alcinhas que a gente tem aqui. Essa terceira aqui é do ponto baixíssimo, você não pega, tá bom? Só essas duas mesmo. Essa da frente e essa aqui do lado de dentro. E a gente vai pegar o fio que vem do novelo, vai puxar ele pra frente. Ó, eu comecei um ponto antes, ficou meio tortinho, não gostei. Então, a gente vem aqui, ó, no próximo ponto. Pega o ponto do novelo. Puxa ele pra frente, tá? E faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Tá certo? A gente vai trabalhar, essa aqui vai ser as costas do nosso cesto, vai ser o final. Então, o rostinho vai ficar aqui. Por quê? Porque aqui geralmente fica as emendas, aqui geralmente fica o início e o final de carreira. Então, eu gosto de deixar o rostinho assim, pra frente. E a gente vai trabalhar também carreiras infinitas. Não vai ter aquelas emendas, aquelas cicatrizes aqui, que fica no nosso trabalho geralmente, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar o rostinho dele aqui, ó, tá? A gente vai trabalhar começando com cinco pontos baixos na cor marrom. Eu vou caminhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Vou fazer dez pontos baixos na cor branca. Assim, você não precisa fazer muita conta, por quê? Porque o nosso cesto é redondo, então, não existe um meio. Você não precisa deixar ele exatamente no meio, porque é onde você deixar o rostinho, você vai fazer. Tá? Vou explicar mais ou menos aqui, vão ficar mais fáceis de entender. Porque o nosso trabalho não vai ter começo e fim de carreira. Ela vai ser uma carreira infinita. Então, como é um cesto redondo e carreira infinita, não tem problema se o rostinho fica aqui, ou se o rostinho fica aqui, ou se fica aqui, tá? É só você definir o lado que você quer e é tranquilo. Ó, agora eu venho aqui no nosso próximo ponto, pego a alcinha da frente e a alcinha de trás e faço mais um ponto baixo. A alcinha da frente, é que esse aqui é o nosso início, o nosso arremate de antes, né? Então, fica um pouquinho mais chatinho de fazer, mas dá pra fazer tranquilo, tá? E vai ficando assim o nosso trabalho, ó. Aqui e aqui. Aqui, mais um. Se você quiser marcar o meio do trabalho também, pode marcar, não tem problema. Só acho que não tem necessidade de a gente ficar fazendo conta, porque ele é um cesto redondo, então não tem uma simetria, né? Mas eu vou pegar mais ou menos aqui o meio dele, tá? Já vou contar pra vocês quantos pontos que eu tô fazendo aqui, só pra você não se perder se você quiser fazer exatamente igual o meu. Ó, vou deixar aqui, porque depois aqui, ó, aqui eu vou costurar as orelhas, tá? Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos, tá? A gente vai vir com o fio marrom, pra fazer o rostinho. Eu vou começar o fio, o ponto com o fio branco, aqui, ó. Tá? E vou finalizar ele com o fio marrom. Assim. Agora, a gente vai já deixar esse fiozinho pra cá, pra gente já ir arrematando. E vai colocar o branco junto, porque a gente depois vai trabalhar com o fio branco. Então, a gente tem que conduzir ele, porque depois a gente vai usar ele, tá? Eu vou fazer cinco pontos na cor marrom. Ó, um. Se ficar alguma dúvida aí também, gente, vocês podem estar perguntando nos comentários, tá? Tem o meu Instagram também, pode mandar mensagem pra mim no Instagram, tranquilo. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que esse aqui a gente não termina com marrom, tá? A gente vai terminar com o branco, porque a gente já vai começar trabalhando com a cor branca. Então, vai ser sempre assim. Aqui, a gente bota esse aqui pra lá e finaliza o ponto com o fio branco. Agora, a gente vai conduzir o fio marrom. Eu vou ensinar duas técnicas pra vocês. Aí, vocês optam pela qual vocês acham melhor, tá? Ficou assim o nosso trabalho. Aqui, ó, a gente pode conduzir o fio marrom junto e conduzindo ele por toda a volta até chegar aqui. Mas, a gente, no meu protótipo, no meu primeiro cestinho que eu fiz, eu fiz dessa forma que eu tô fazendo agora. E, assim, ó, eu deixo ele aqui, tá? Eu só vou travar ele aqui no próximo ponto, ó. Deixa eu vir com calma aqui. Venho aqui e deixo ele junto, tá bom? Deixo ele junto. Continuo fazendo meu ponto branco aqui. Agora, eu vou deixar ele pra cá. Não vou conduzir ele, tá? Vou deixar ele pra cá. E continuo fazendo o meu trabalho um ponto baixo pra cada pontinho de base aqui. Tá? Continuo fazendo meu trabalho normal. Quando eu chegar dessa forma que eu tô ensinando pra vocês aqui, de deixar ele esperando aqui. E quando eu chegar aqui, ó, eu vou pegar ele aqui e vou começar a trabalhar ele aqui. Assim, ó. Vou começar a trabalhar com ele aqui, ó. Eu vou fazer duas carreiras. Eu vou fazer uma de um jeito e outra de outro pra ficar mais fácil. Vou deixar ele esperando aqui pra vocês entenderem, tá? O primeiro cestinho que eu fiz, o primeiro teste que eu fiz, eu fiz dessa forma que eu tô fazendo aqui agora, tá? E depois eu vou ensinar outra forma pra vocês. Deixo meu fio esperando ali e vou trabalhando as minhas carreiras aqui de pontos baixos. Esse fiozinho aqui eu deixei que é o fio do começo, né? Dá uma puxadinha nele. Agora, a gente já pode deixar ele pro ladinho, depois eu corto. Aqui. Eu gosto de apoiar o trabalho na mesa, que eu acho que fica mais retinho assim. Essa primeira carreira, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas tudo vai bem, tudo funciona. Com calma e paciência e muito amor, vai ficar bonito. Eu vou fazendo um ponto baixo. Eu vou fazer aqui, até chegar aqui no final, já volto. Tô chegando aqui no final da minha carreira, deixa eu cortar esse fiozinho que sobrou aqui. Tá? O meu fio tá esperando. E aqui eu vou fazer o meu último ponto baixo da minha carreira, tá? Aqui é o seguinte, nos outros cestos que eu ensinei vocês, nos outros trabalhos que eu ensinei vocês, a gente finalizava a carreira aqui, ó, né? Pegando aqui, passando o fio pra lá e tal. Só que como nesse cestinho a gente vai fazer uma carreira assim, ó, de ponto rendinha, você pode fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui. Por quê? Porque, é... Como é que eu vou explicar? Nesse jeito aqui, ele fica uma quebra. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Fazendo, eu acho mais fácil ensinar fazendo do que só falando. Aqui, eu, em vez de fazer aquela finalização, eu vou continuar a minha carreira. Eu não vou finalizar as minhas carreiras, tá? Eu vou fazer uma carreira contínua. Se você tem dificuldade de achar, quando trabalha dessa forma, achar o início das carreiras, você pode usar um marcador. Pode botar um pedacinho de fio assim, ó, pra você saber onde começam as carreiras, tá? Aqui, ó, mas eu não vou colocar. Aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, tá? Só que, em vez de eu começar a fazer aquele arremate, eu vou continuar trabalhando aqui. Ó, meu ponto baixo centrado, tá? Dessa forma aqui, o crochê, ele cria esse... Essa queda aqui, ó. Essa quedinha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Essa queda aqui, ó. Tá vendo? Só que, quando eu chegar aqui nesse ponto, essa quebra, essa quebra, essa queda aqui vai sumir. No crochê, no fio de malha, quando a gente acaba com um ponto baixíssimo, dá pra ver um pouco dessa queda, tá? Então, por isso que a gente não utiliza fazer esse carreira contínua quando a gente vai finalizar com ponto baixíssimo. Porque dá pra ver esse degrauzinho aqui, tá? Mas, como a gente vai trabalhar com ponto rendinha lá em cima, que ele vai imitar o pelozinho da ovelha, não vai dar pra ver essa queda, tá? Então, a gente vai eliminar aquela cicatriz que fica, ó, nesse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou. Ó, nesse aqui não ficou. Nesse outro aqui, porque eu fiz dois, né? Eu fiz dois, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Gente, vocês acham que é fácil gravar vídeo pro YouTube, ó? Não é fácil, não. Mas, eu amo, tá, gente? Não tô reclamando, não. Mas, é só porque a gente trabalha, trabalha, trabalha. Eu fiquei a semana inteira pra achar uma forma certa. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui é ponto bolha, que imita os... As bolinhas, né? Do pelo, da ovelhinha. E esse aqui eu não fiz com carreira contínua, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa cicatriz que fica no fio de malha, quando a gente faz carreira contínua, não fica essa cicatriz, tá? Fica porque a gente começa e não faz os arremates. Essa cicatriz aqui é dos arremates, tá bom? E aí, esse primeiro que eu fiz, eu fiz com os arremates. Fazendo arremate e tal. Daí, ele ficou assim, ó. Fiz também com a carinha toda branca. Se você quiser, também dá pra fazer, tá? Com a carinha toda branca. Fiz maiorzinho, ficou maiorzinho. Esse segundo, não. Esse segundo eu já fiz. Ele sem a... Com carreira contínua, tá? Então, não tem começo nem fim. Ele ficou assim, ó. E agora, eu tô fazendo o terceiro. Terceiro potezinho pra fazer a aula com vocês. A gente vai fazendo, vai testando. Não é fácil, gente. Olha, eu trabalhei a semana inteira pra chegar nesse resultado aqui. Gostei do jeito que ficou. Espero que vocês gostem também, tá? Então, é isso. A diferença é essa. Essa quedinha aqui, tá bom? Mas, quando a gente chegar nesse último ponto, você vai ver que essa queda aqui, ela já vai diminuir um pouco, tá? No... Na caminha de pet, eu já fiz carreira contínua, tá bom? Tá, vamos lá. Continuando a nossa carreira aqui, ó. Você vai continuar fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo, tá? Continua fazendo com a cor branca. Aqui. A gente vai continuar fazendo. Só que nessa carreira aqui, a gente vai começar um ponto antes, tá? Um ponto antes daquele que a gente começou, pra gente fazer aquele degrauzinho do... Da... Da ovelhinha. Como se estivesse aumentando o rostinho dela, tá? Aqui, a gente... Nesse... Nesse segundo ponto aqui, ó. Esse e esse. Nesse aqui, a gente vai começar com o fio branco, mas a gente vai terminar com o fio marrom. A gente deixou o fio marrom esperando aqui. A gente vem com ele, passa ele lá por dentro, ó. Tá? Mas, você dá uma puxadinha aqui, ó. Pra ele ficar um espaço pra gente conduzir ele por dentro. Porque a gente vai conduzir ele aqui. Pega o fio branco e passa pra cá também. Você vai conduzir o marrom e o branco junto. Os dois juntos, tá? Dá uma puxadinha pra não ficar frouxo, né? Aqui também. Deixa um pouquinho solto aqui, ó. Essa parte que você vai conduzir. E aqui, ó. A primeira carreira parece ser mais complicadinha, mas depois vai embora. Aqui. Você coloca, acha o meio do ponto. E começa fazendo agora com a cor marrom os teus pontos. Você vai fazer nove. No caso, sete, aliás. Um, dois, três, quatro, cinco. E nesse aqui vai ser sete, tá? Um. Dois. Opa. Na próxima carreira eu vou ensinar vocês a fazer do outro jeito, tá? Pra vocês aprenderem os dois jeitos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o sétimo, a gente começa com o marrom, tá? Começa com o marrom e finaliza com o branco. Fechou? E agora a gente faz o próximo ponto segurando o fio aqui pra travar ele. Feito isso, ficou assim, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Acho que eu apertei muito os pontos. Mas aí a gente vai ajeitando aqui, ó. Ficou assim, ó. Essa diferencinha aqui, tá vendo? Que é esse o detalhe que a gente quer no... Na ovelhinha. Se você quiser, você vai continuando assim. Deixando aí a... Se você quiser trabalhar dessa forma, você deixa o fio aqui e faz a mesma coisa depois, tá? A outra forma de trabalhar com o fio conduzido é essa daqui, ó. Você vai continuar crochetando e passando o fio marrom por dentro, ó. Tá bom? Vai crochetando e passando o fio marrom por dentro assim, ó. Vai conduzindo ele por dentro do... Dos pontos brancos até chegar aqui. Eu vou fazer o meu aqui e eu já volto. Ó, tô chegando aqui no final da minha carreira. Tá vendo? Ó, que eu mostro pra vocês aqui, ó. Um, dois pontos. Porque a gente tem duas carreiras, ó. Uma, duas, tá? Então, como que eu sei qual que é o início da minha carreira? Eu tenho que contar a quantidade de pontos se confere com a quantidade de carreiras. Se eu não tivesse feito esse último ponto aqui, ó. Tá vendo? Só tem um ponto aqui. Então, eu sei que esse ponto aqui é o último da minha carreira, tá? E aí, eu vim conduzindo o fio marrom. Vocês têm que sempre lembrar de dar uma puxadinha nesse fio, tá? Pra ele se ajeitar lá dentro da carreira. Sempre dar uma puxadinha pra ele ir se ajeitando, se amoldando dentro do nosso trabalho. Aqui a gente ajeita os pontos, ó. E vai ficando assim, tá? A gente vai arrumando os pontos, vai ajeitando o nosso trabalho. E aqui a gente continua trabalhando sem fazer aquele arremate, certo? Agora, a gente vem aqui no nosso primeiro ponto da carreira, ó. Continua trabalhando e continua conduzindo o fio marrom. Eu vou falar pra vocês a minha experiência, a experiência que eu estou tendo com as duas técnicas, tá? A técnica que a gente vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, ela é mais fácil de trabalhar. Só que o nosso trabalho aqui na frente, ele fica mais grosso do que aqui. Porque aqui, ó, quando a gente conduz, a gente vai conduzir dois fios por dentro. Então, vai ficar o fio branco e o fio marrom. E ainda o fio marrom que a gente trabalha aqui, então, ele vai ficar mais gordinho. Eu preferi trabalhar assim, conduzindo o fio junto com o fio branco, assim, dessa forma que eu tô trabalhando aqui. Eu achei que fica mais bonito, tá? Então, você vai ter que optar ou pelo mais bonito ou pelo mais prático. Não que fique feio, né? A outra forma lá, aquela outra forma que eu ensinei também não fica feio, tá, gente? Fica bonito também. Só que eu achei que fica muito grosso, muito grotesco, assim, sabe? Aquele, muitos fios por dentro. Daí, eu achei que ficou muito grosso, assim. Aí, você escolhe qual você acha melhor de trabalhar, tá bom? Agora, a gente tá chegando aqui, ó, nos nossos dois últimos pontos brancos. A gente vai aumentar um pouquinho mais o rostinho da nossa ovelha, tá? Então, eu venho nesse antepenúltimo aqui, começo o ponto com o fio branco e finalizo com... Lembra de dar aquela puxadinha básica? Finalizo com o fio marrom. E vou conduzir agora o fio branco, tá? Vou fazer aqui nove pontos marrons. Um. É sempre um a mais, tá? Quer dizer, só nessa carreira, as próximas a gente vai trabalhar reto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, o nono ponto, a gente vai começar com o fio marrom e vai terminar com o fio branco. Mas, antes, a gente dá uma puxadinha no fio branco e finaliza com ele, tá? E aí, ficou esse degradê aqui, ó. A gente ajeita os pontinhos aqui, ó. Ficou esse degradêzinho aqui, que é pra dar aquela sensação de aumentar o rosto, né? Assim, ó. Tá bom? E agora, a gente vai conduzindo o fio marrom. Se você optou por aquela opção de deixar o fio esperando, beleza. Se não, dá uma puxadinha no fio marrom. E agora, a gente continua a carreira com o fio branco, tá? Eu vou terminar minha carreirinha aqui e eu já volto pra gente continuar. Pronto, finalizei a minha carreira, ó. Aqui que eu vou identificar, ó. Um, dois, três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo, lembra? Que a gente fez uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar fazendo um espelho dessa mesma carreira que a gente fez anterior, tá? A gente vai trabalhar até chegar lá no rostinho da ovelhinha. Vamos trabalhar um ponto baixo pra cada pontinho aqui. E essa carreira vai ser exatamente igual à anterior. Aqui, ó. Aqui, a gente fez, começou e finalizou o ponto. Só que eu não quero mais aumentar o rostinho dele. Agora, eu só quero manter retinho, tá? Então, eu vou começar o meu ponto com a linha branca aqui. E vou dar aquela puxadinha básica e vou finalizar com a marrom. Então, essa carreira aqui vai ter nove pontos baixos na cor marrom, tá bom? Aqui, a gente conduz o fio branco e vai continuar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, Seis Sete Oito Peraí, deixa eu arrumar esse fio aqui que ficou Espetado Aqui Oito E o nono ponto A gente vai começar ele com a cor marrom e vai finalizar Vamos dar aquela puxadinha Finalizar com a cor branca, tá? E aí, vai ficar retinho o nosso rosto O rostinho da nossa ovelhinha, tá? Retinho assim, ó Isso aqui depois vai acabar escondendo Ficou assim, ó Esse degradê aqui, mas aqui ele vai ficar retinho, tá bom? E agora, você finaliza a sua carreira conduzindo o fio marrom aqui, ó Tá? Finaliza a sua carreira Quando eu terminar a minha carreira aqui, eu volto pra gente continuar Pronto, ó Tô chegando aqui, ó Tá? Finalizei a carreira aqui Continua Vim aqui E agora, a gente vai começar a diminuir o rostinho da nossa ovelhinha, tá bom? Aqui nesse ponto aqui, eu ainda vou trabalhar a cor branca No próximo, eu também vou trabalhar com a cor branca, tá? E o próximo aqui, que eu começaria fazendo com o marrom Eu vou começar com o fio branco e vou terminar com o fio marrom, tá? Assim, a gente vai começar diminuindo o rostinho da nossa ovelha, tá bom? Vou conduzindo o fio branco e vou fazendo sete pontos baixos na cor marrom, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis E o sétimo, a gente começa com o fio marrom Puxa, estica um pouquinho o fio branco e finaliza com o fio branco E agora, esse último ponto a gente faz no branco, tá? E assim, a gente vai continuar Ó, aí dá aquela, a gente dá aquela ajeitadinha básica Se tá ficando torto o teu cesto, você vem, ajeita aqui com as mãos, tá bom? O fio de malha é maravilhoso trabalhar, gente, eu amo trabalhar com fio de malha Você consegue moldar o seu trabalho, arrumar ele, tá bom? Olha só que coisa mais linda, gente E agora, a gente vai começar a diminuir o rostinho da nossa ovelhinha, ó Aqui a gente aumentou E agora aqui a gente vai diminuir Então, você vai trabalhar a sua carreira até chegar aqui, ó Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar Ó, tô chegando aqui no finalzinho da carreira Vou fazer os últimos pontos com vocês Então, eu faço esse aqui, eu também faço branco Esse aqui, eu também faço branco Tá? Esse aqui, eu vou começar branco e vou terminar marrom, ó Dou aquela puxadinha e termino marrom, tá bom? E agora, eu vou fazer cinco pontos baixos na cor marrom, tá? Que é a quantidade que a gente começou de pontos Vamos lá Um Vai conduzindo o fio aí, tá, gente? Dois Três Quatro E o quinto, a gente começa marrom Puxa um pouquinho branco e finaliza branco Agora, esse aqui vai ser branco Tá? Esse ponto aqui vai ser branco E aqui, a gente continua Vai conduzindo o fio marrom, tá? Dá uma puxadinha no fio marrom aí Pra juntar os teus pontos Faz essa carreira até chegar aqui E quando chegar aqui, eu volto Então, pessoal, olha só Eu decidi trabalhar só até aqui o rostinho da ovelhinha, tá? Nesse aqui, ó No meu protótipo número dois Eu fiz mais uma carreirinha aqui diminuindo, tá bom? Mas nessa aqui Eu decidi fazer assim, ó Sem essa última carreira, tá? Se você quiser fazer mais uma carreirinha diminuindo aqui Você vai fazer o seguinte Você vai caminhar com o teu fio até aqui O mesmo processo que a gente fez nessas duas carreirinhas Você vai fazer nessa terceira, tá? E aqui vai fazer três pontos marrom E vai continuar aqui até chegar aqui, tá? Eu vou parar por aqui Gostei do meu rostinho assim Não vou fazer mais uma, não, tá? Achei que ficou bem legal Ficou bem bonito Ficou um tamanho ótimo pro meu cestinho, tá? Na altura Aqui, ó A gente pode cortar esse fio marrom que vem do novelo Tá? Depois a gente arremata Arremata ele aqui Dá uma puxadinha, tá bom? E agora a gente vai trabalhar uma carreira só de pontos baixos Aliás Uma carreira só de pontos brancos, tá? Ponto baixo, sim Mas só na cor branca, tá bom? Ó, vamos lá A gente vem aqui Vamos deixar esse marronzinho aqui Depois a gente arremata Você vai trabalhar ali Uma carreirinha Toda em fio branco, tá bom? Só dar a volta aqui Aqui você vai trabalhar normal Como você fez nas outras vezes Sem o fio marrom Só com a cor branca, tá bom? Quando chegar aqui, ó No finalzinho, ó Aqui é o nosso começo da nossa carreira, ó Tá vendo? Quando chegar aqui, ó Eu vou fazer toda a minha volta Quando chegar aqui Eu volto pra gente continuar Ó, finalizei a minha carreira branca Ficou assim, ó Tá bom? Aqui a gente vai... Parece que ele ficou mais magrinho aqui no meio, ó Tá vendo? Funilou Mas não tem problema A gente vem, ó Dá uma ajeitada nos fios aí, gente Dá uma arrumadinha pra ele ficar retinho Tá bom? Ó Isso aqui é só questão de ajeitar os pontos Às vezes a gente... Ai, meu Deus É tão bonito O trabalho da tal artesã Fica tão retinho Mas por quê? Porque a pessoa vai arrumando Vai ajeitando os pontos Se ficou muito apertado num Ficou muito apertado no outro, ó A gente dá uma olhadinha Aqui, ó Ficou mais gordinho A gente dá uma apertadinha Ou aumenta aqui, ó Tá bom? A gente vai arrumando Vai moldando o nosso trabalho Tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa última carreirinha aqui da... Do nosso cestinho, tá? A gente vai conferir se a gente fez Terminou a carreira, ó Aqui, ó Só pra conferir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá? Então a gente vem aqui e vê se tem sete, ó Um Esse aqui é o nosso último ponto, ó Dá pra ver que é uma correntinha, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá? Então, tá certinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá? Agora a gente vai trabalhar da seguinte forma A gente vai fazer um ponto Agora a gente não vai mais trabalhar no ponto baixo centrado Tá? A gente vai trabalhar nessas duas perninhas do ponto aqui de cima A gente vai fazer um ponto baixíssimo Ah, tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Por que que no fio, é, no, no Nos cestos que a gente acaba com o ponto Com a carreira de ponto baixíssimo Por que que a gente não faz a carreira contínua? Porque agora, vamos supor aqui, ó Deixa eu só mostrar pra vocês Claro que a gente vai trocar uma coisa pela outra, né? Deixa eu ensinar vocês aqui, ó A gente vai fazer, finalizar Finalizaria a carreira com ponto baixíssimo No crochê, no, no crochê, no, nos cestinhos, nos porta cotonete, né? Os porta algodão, a gente termina sempre com ponto baixíssimo a carreira, ó A gente não faz carreira contínua por isso, por esse motivo, olha só Tá vendo como que fica essa queda aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó Tá vendo como fica essa queda aqui, ó Se a gente fosse fazer uma carreira só de ponto baixíssimo, não dá, né, gente? Então, por isso que a gente não faz nos porta algodão, nos porta cotonete e a carreira em contínua Apesar de que daria pra arrematar aqui, fazer um ponto baixo falso aqui, ó Substituir esse por esse aqui Mas ainda assim, ó, ficaria um degrau, tá? Então, a gente estaria substituindo aquela fissura que fica dentro do cesto Com os nossos arremates de começo e fim de carreira Por uma queda aqui Então, a gente faz uma escolha Ou a gente finaliza com essa queda Ou a gente finaliza o nosso trabalho com aquelas fissuras que ficam dentro do pote Aí vai da escolha de cada um, né? Você pode fazer e testar também, ver se fica bom Eu acho muito legal quando a gente testa as opções que tem Eu acho muito interessante a gente testar e fazer testes E ficou bom, beleza, que bom Ficou ruim, desmanche, faz de novo, tá bom? Mas não é o caso do nosso cesto Agora, porque agora a gente vai trabalhar da seguinte forma A gente vai fazer um ponto baixíssimo E uma correntinha, tá? Agora, nosso próximo ponto Um ponto baixíssimo Eles chamam de ponto rendinha Esse aqui, tá? E uma correntinha No próximo ponto, ó Um ponto baixíssimo E uma correntinha Vai dando esse efeito aqui, ó Tá? No nosso trabalho Seguinte Você vai fazer isso por toda a volta Um ponto baixíssimo E uma correntinha Só não esquece de fazer a correntinha, tá? Porque a gente entra no modo automático E acaba fazendo só ponto baixíssimo Aí vai dar errado Não vai dar esse efeito Tá? Aqui E tem essa opção Mas como eu gosto de dar mais opções pra vocês Tem essa opção aqui Que eu fiz no meu protótipo número 2 Mas eu desmanchei Porque eu não gostei muito, tá? Eu gosto do negócio mais delicadinho, tá? Finalizou a tua carreira aqui Você vai trabalhar com o ponto pipoca O que é o ponto pipoca? Meu Deus do céu Ele vai simular o pelinho da ovelha Você vai fazer o seguinte Terminou a carreira Pega, laça o fio na agulha Vem nessas duas cordinhas aqui do ponto Insere Pega o fio, puxa pra frente Você pode trabalhar dessa forma aqui Assim, ó Faz três vezes Fiz uma Ó Eu fiz três, né? Agora é a terceira Tá? Puxa todos de uma vez Existe esse ponto Faz uma correntinha E vem pro próximo ponto E faz um ponto baixíssimo Tá? Existe essa forma de fazer o ponto bolha Que é esse aqui Tá? Daí você vem aqui, ó Fez um ponto baixíssimo no próximo ponto No próximo ponto você vem e faz o mesmo processo Puxa uma Passa o fio Duas Passa o fio E três E tira tudo de uma vez Ó Eu não sei exatamente o nome dos pontos, né? Um é ponto pipoca, outro é ponto bolha E eu... É esses dois pontos que eu vou te ensinar aqui Faz uma correntinha Finaliza lá no próximo ponto com um ponto baixíssimo Assim E ele vai dando essa forminha aqui, ó Que parece as bolinhas do... Do... Da ovelhinha Tem essa forma de trabalhar E tem essa forma aqui também Laça o fio na agulha Vem aqui Pega e finaliza com... Só tira dois Enrola o fio na agulha Passa no mesmo lugar Pega o fio do novelo Tá aqui Só tira dois Passa o fio na agulha Pega o fio do novelo Tira dois E agora Tira todos Tá? Essa é uma forma Aí você vem aqui no próximo ponto E faz um ponto baixíssimo Esse aqui eu acho que é o ponto puff E ele vai ficar assim, ó Vai dar esse efeito Esse efeito aqui, ó Que eu fiz no meu primeiro protótipo Tá? Vai dar esse efeito aqui E aí você segue fazendo aqui, ó Enrola o fio na agulha No próximo ponto você vem Tira o dois Laça o fio no mesmo lugar Tira dois Laça o fio no mesmo lugar Tira dois E finaliza tirando tudo de uma vez Vem no próximo ponto e faz ponto baixíssimo E assim você vai fazendo por toda a volta Tá? Deixa eu ver aqui Eu tô arregaçando meus pontos, mas não tem problema Aqui, ó Daí ele vai ficando esse efeito aqui, ó É bonitinho? É O meu esposo gostou mais desse aqui Ele achou que nesse aqui eu fiz Ele achou que ficou mais bonito Mas eu gostei mais do ponto rendinha Ficou mais delicado Mas se você quiser, tá aí Essa opção aí também Pra você fazer Tá? E fica assim, ó Fica legal também Mas eu sou mais delicada Sou mais do mais delicado Enfim Ensinado Desgacei meus pontos aqui Vou terminar minha carreira aqui Que eu desmanchei alguns pontos Voltar aqui o meu Aqui E aqui Acho que é isso Tá E agora o meu é esse Um ponto baixíssimo E uma correntinha Um ponto baixíssimo E uma correntinha Vou fazer esse mesmo processo Até chegar aqui, ó Quando chegar aqui no final Eu volto pra gente continuar Tô chegando aqui no final Da minha carreira, ó E aí ficou assim Tá? Agora eu vou fazer o último pontinho Aqui, ó Tá bom? O último pontinho aqui Faço um ponto baixíssimo Faço uma correntinha Corto o fio que vem do novelo Ó Tiro todo o fio daqui, ó E agora eu vou fazer um arremate Aqui pra esconder esse fio Tá bom? Ficou assim o nosso cachepozinho, tá? Ficou assim, ó E a gente vai ajeitando Aqui ele tá meio tortinho Mas depois eu vou arrumar ele Tá bom? Assim E aí Agora a gente vai pros detalhes Tá bom? A próxima aula agora A gente vai pros detalhes Da nossa ovelhinha A gente vai fazer a orelha A gente vai colocar os olhinhos Vai bordar a boca E a sobrancelha Tá bom? Isso vai ficar pra próxima aula Vamos lá, então Pra nossa aula Da nossa orelhinha Tá bom? A gente vai começar Com o fio marrom Tá bom? Porque a gente vai fazer o centro Da orelhinha do nosso cordeirinho Tá? A gente faz um nó corrediço E nesse nó corrediço Vamos apertar bem aqui Aqui Aí Deixa um espaço bom Vamos fazer quatro correntinhas, tá? Uma Duas Três E quatro Tá bom? Aqui atrás A gente vai trabalhar Ó Aqui tá a primeira Segunda Terceira E quarta Tá? Nessa daqui Não essa Nessa daqui A gente vai trabalhar Um ponto baixo Aqui Tá bom? Um ponto baixo aqui E mais um ponto baixo No mesmo lugar Nosso primeiro aumento Agora aqui Nessa segunda Nessa segunda Correntinha aqui A gente vai trabalhar Um ponto baixo Sozinho Pode deixar mais Frouxinho o ponto Não precisa deixar Tão apertado Tá bom? E aqui Nessa argolinha aqui Ó A gente vai trabalhar Três pontos baixos Que é pra gente Virar o nosso trabalho Tá? Um Dois E três Três pontos baixos Tá bom? Ficou assim Agora a gente vai voltar Fazendo o nosso trabalho Ó Aqui foi onde a gente fez As últimas Tá bom? Ó Aqui ó É o lado da frente Das nossas correntinhas Ó Aqui Aqui onde a gente fez Um ponto baixo Sozinho A gente vai fazer Um ponto baixo Sozinho Tá bom? Opa Puxei demais Ó Aqui nesse lugarzinho Aqui ó A gente vai fazer Um ponto baixo Sozinho Tá? Pode fazer O teu ponto Um pouco maior E aqui Onde a gente fez O aumento A gente vai fazer Mais um ponto baixo Nesse buraquinho Aqui ó Vão ficar Três pontos baixos Numa ponta E mais Três pontos baixos Na outra Ficou assim ó Tá? Parece meio esquisitinho Mas depois Vai fazer sentido Pra você Que esse aqui É o meinho Do nosso Da nossa orelhinha Da nossa ovelha Ó Certo? Aqui a gente pode fazer Nessa correntinha Daqui ó A gente pode pegar Aqui nela Essas duas partes Da correntinha Começar com o fio Marrom O ponto Ó Pra não precisar Fazer um arremate Tá bom gente? Ó Comecei o ponto Com o fio marrom E agora Eu vou terminar ele Com o fio branco Feito Tá? Agora Nesse próximo ponto Aqui ó Aqui a gente fez Nosso último ponto Da carreira Né? Nesse próximo ponto A gente vai trabalhar Um aumento No fio branco Esse aqui Deixa aqui Esse depois A gente corta Esses aqui A gente vai arrematar Depois Tá? Ou se você quiser Já dá pra fazer Um nozinho Assim ó Aqui E já ia arrematando Aqui ó Não trabalha menos Pra fazer depois Tá? Então aqui A gente vai fazer Um aumento Com dois pontos baixos Tá? Deixa eu puxar Mais fio branco Aqui E aqui A gente vai fazer Um ponto baixo Sozinho Ó Aqui a gente fez Fiz só um não Fiz dois né? Fiz dois Nesse próximo ponto Aqui ó A gente vai fazer Um ponto sozinho Tá? Nesse próximo aqui A gente também Vai fazer um ponto Sozinho Aqui a gente vai começar A fazer a lateral Da nossa orelhinha Onde a gente fez Os três pontos baixos Tá? Um, dois, três Em cima de cada ponto Desse A gente vai fazer Um aumento Se você quiser Fazer uma pontinha Pra um detalhezinho Na orelha Do cordeirinho Você pode fazer Um aumento aqui Agora Nesse terceiro Nesse aumento Do meio Aqui ó A gente pode fazer O seguinte ó Faço Um ponto baixo Faço duas correntinhas Correntinhas E mais um ponto baixo Que aí vai dar Aquela Aquele detalhezinho De Ou dá pra fazer Assim ó Um aumento Dois pontos baixos Duas correntinhas E mais dois pontos baixos No mesmo lugar Ficaria um quatro Daí tá? Que aí fica aquele Biquinho Da orelha Aquela pontinha Da orelha Ó Assim ó Fica legal né? E aqui a gente faz Mais um aumento Tá bom? Aqui a gente faz Um ponto baixo Aqui no próximo Mais um ponto baixo E aqui nessa correntinha Aqui a gente faz Mais um ponto baixo Tá? Fechou assim Aqui nesse último ponto A gente faz Um ponto baixíssimo E deixa um fio Pra costura Tá bom? Que a gente vai costurar Dá pra você colar também? Dá Mas eu acho que fica Mais caprichoso Colando Ah Costurando tá? Fica mais firminho Porque como é uma peça Mais pesada É um fio Ó Deixa um pedaço Bom pra costura Ó Como é um item Mais pesado O olhinho A gente cola Tá? Se a orelha Fosse um pouquinho Mais levezinha A gente podia Colar Mas ela é bem pesadinha Então eu acho que Corre muito risco De cair Então a gente Deixa um pedacinho Pra costura Aqui a gente pode Cortar esse pedaço Aqui Tá? A gente pode cortar Esse pedaço aqui E tá finalizado O nosso A nossa Orelhinha Tá bom? Fiz duas orelhinhas Iguais Aqui Tá? Ó Fiz as duas iguais Ficou assim Tá bom? E agora A gente pode Ou já Passar pra costura Se você quiser Já pode costurar As orelhinhas Ou a gente decora Primeiro o rostinho Depois costura Tá bom? Ó A gente pode costurar Meio de ladinho Aqui ó Você mede mais ou menos O mesmo lugar Aqui as orelhinhas Pode fazer uma marcação Ó Por exemplo aqui ó Vou me basear Nessa última carreira Aqui que a gente fez Tá? Um, dois, três, quatro No quinto Um, dois, três, quatro No quinto Aí eu vejo Ah, ficou legal? Não Eu acho que ficou muito pro lado Então eu volto um E volto um No quarto Eu acho que no quarto ponto Aqui fica legal Faço uma marcação aqui Pode ser com a própria agulha Aqui ó Só pra eu não perder Tá? E agora a gente vai costurar Então esse Essa Orelhinha aqui No No nosso cordeirinho Então aqui Na última carreira marrom Um, dois, três No quarto Eu começo a costurar Tá? A costura é algo Bem aleatório Não existe a forma certa A forma correta Se você quiser Deixar ele assim Se você quiser Dobrar de ladinho E costurar Se você quiser Costurar ela assim Tá? Aí é uma questão De gosto mesmo Tá bom? Você vai fazendo E vai olhando Aí como você acha Que vai ficar legal Aqui na altura também Ó Você pode costurar Ela mais pra cima O melhor O bom O bom mesmo É você fazer o que? Pega um alfinete Deixa eu pegar aqui Os alfinetes Tá? A gente pega um alfinete E posiciona As duas orelhas Onde a gente acha Que vai gostar Antes de costurar Pra quê? Pra depois Não se arrepender E acabar Tendo que desmanchar tudo Tá? Então vamos fazer o seguinte Ó A gente vai posicionar Assim de ladinho E vou ver como é Que vai ficar Ah, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que eu quero? Será que eu não quero? Ficou bom? Não ficou bom? A gente vai posicionar aqui Mais ou menos Onde a gente quer Como a gente quer aqui Posiciona as duas Tá? E vai dando uma olhadinha aí Essa parte de costura É igual nos amigurumis É um pouquinho Chatinha Vamos dizer assim Eu não gosto muito De costurar É Nos amigurumis não Aqui no fio de malha Não é diferente Mas como é algo especial Como é algo específico Não é sempre que a gente faz Vale a pena o sacrifício Tá bom? Se você for colar É mais tranquilo Mas também tem que posicionar Se não Depois que colar Já era Tá? Eu vou posicionar aqui A minha Do jeito que eu acho Que eu vou gostar E eu já volto Pra mostrar pra vocês Senão o vídeo vai ficar Muito longo Tá? Gente, olha só Decidi fazer diferente Tá? Vou fazer primeiro O rostinho Porque aí com o rostinho Feito Eu acho que fica mais fácil Pra gente se achar Aqui nas orelhinhas A gente consegue Imaginar melhor Como é que vai ficar A posição da orelha melhor Tá? Então vamos fazer Os olhinhos primeiro O rostinho primeiro O detalhe Do rostinho Tá? Aqui vai ser a mesma questão A gente vai olhar Os olhinhos Vai analisar Onde a gente acha Que vai ficar melhor Mais pra cima Mais pra baixo Mais afastado Mais junto Aqui ó Eu vou colocar Nessa daqui Só pra gente ver Como que vai ficar Posicionei Na segunda carreira Marrom De cima pra baixo Aqui Um, dois, três Entre o terceiro E o quarto ponto Aqui a gente Do outro lado A gente vai fazer A mesma coisa Tá? Na segunda carreira Entre a segunda E a terceira carreira Um, dois, três Entre o terceiro E o quarto ponto Mais ou menos aqui Vamos ver Como que vai ficar Hum Acho que ficou Muito pra cima Deixa eu ver Se eu acho aqui Vamos ver aqui Aqui também É mais ou menos Assim a gosto Tá? Tem gente que gosta Os olhinhos mais juntinhos Tem gente que gosta O olho mais afastado É bem realmente Uma questão de gosto Aí você vai olhar Você vai ver Se está harmonioso Se está No mesmo Na mesma posição Vai tentar imaginar Aqui A sobrancelha Tá? Coloquei aqui Ó Onde é que eu coloquei? Entre a segunda E a terceira carreira De cima pra baixo Só que eu coloquei No centro do ponto Tá? Ó No centro Um, dois No terceiro No centro do ponto Aqui Com o outro Eu fiz a mesma coisa Um, dois Do terceiro Entre a segunda E a terceira carreira Só que no centro Do ponto Vou deixar assim Não vou colar agora Vamos fazer a sobrancelha Pra ver se ficou Os olhinhos ficaram Numa boa posição Tá? A gente faz Todo o bordado Primeiro Porque o bordado É mais fácil De desmanchar Se precisar Do que os olhinhos Depois que cola Tá? Os olhinhos Colar os olhos É a última coisa Que a gente faz Inclusive depois De colocar as orelhas Também Tá bom? Porque a gente vai fazer A harmonização Do rosto Primeiro Vamos lá A gente vai pegar Um pedacinho De fio preto Aqui Aqui Vamos colocar Na agulha De tapeceiro E a sobrancelha Às vezes a gente Acha que não Mas ela É muito importante Porque vai dar A expressão Pro seu cordeirinho Ou um cordeirinho Triste Ou um cordeirinho Alegre Ou um cordeirinho Tanto faz Com a sobrancelha reta Tá? É a sobrancelha Que vai dar A expressão Pro nosso cordeirinho Então ela é muito 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 importante Você pode fazer Ela retinha Vem aqui ó Nesse último ponto Da carreira Deixa um pedaço De fio Pra gente É Como é que se diz? Arrematar Fugiu a palavra E você pode Vim aqui ó Nesse aqui ó Tá? Aqui também É muito teste Tá bom? Muito teste Você vai olhar O seu aí E vai ver Qual fica melhor Vou deixar assim Por enquanto Vou deixar esse fio aqui Vou fazer a do outro lado Vou procurar os mesmos pontos Do outro lado Da nossa sobrancelha E aí você vai fazendo os testes Vai olhando pro seu cordeirinho Vai vendo se tá Do jeito que você imaginava Tá bom? Ó Aqui Tá vendo ó O último ponto Da carreira Tá? Vamos puxar aqui Deixar um pedaço Pra arrematar E aqui ó Rente a carreira Do olhinho Rente a carreira Do olhinho Aqui Tá bom? Opa Ó Rente a carreira Bem do olhinho Aqui A gente coloca aqui E aqui a gente puxa Ela pra trás E ela ficou Ficou assim Certo? Pronto Deixa assim Não arremata ainda Experiência própria Porque essa semana Eu fui fazer esse cordeirinho E fiz E desfiz E fiz Desfiz Amarrei Desamarrei Cortei fio Então eu acho melhor A gente fazer os testes primeiro Deixar assim E depois Ah, ficou legal A gente arremata Agora vamos fazer o detalhe Do focinho A gente vai vir aqui Vai procurar o centro Dos olhinhos Vou pegar o centro Desses Aqui também Se você quiser um focinho Menorzinho Se você quiser um focinho Maior Esse é o critério também Se você acha ruim Colocar o fio De dentro Pra fora Você vem aqui Bota pra lá Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar Aqui mesmo Ó Aí você tira aqui Ó A agulha Tá? Eu acho que vai ficar Muito pequenininho Esse focinho Mas Vamos ver Aqui E vai escapar Pra baixo Aqui Não ficou legal Tem que colocar No centro do ponto Fechou aqui Vamos ver Como é que vai sair Esse Esse focinho Se vai ficar bom Assim não vai ficar Agora a gente vem aqui Ó Tá vendo que Esse aqui É o ponto Do nosso olho A gente pegou o centro Aqui a gente vem A mesma coisa Ó E pega o centro aqui Tá Passa lá pra trás Agora a gente Não faz força Tá? Deixa ele soltinho Aqui A gente vai vir Lá por trás E vai achar Essa partezinha De baixo Aqui O centro Desse pontinho De baixo Aqui ó Aqui ó Tá vendo? E aí A gente vem Puxa Engata o fio Aqui ó Passa por dentro E puxa Que é onde vai dar Essa dobrinha Do nosso fio Tá? Ó Segura o O outro lado do fio Pra você conseguir Dar uma puxadinha aqui Ó E agora A gente vem aqui No pontinho de baixo Que é o detalhezinho Da boquinha Ó Ficou o focinho dele Assim Eu achei que ficou Bem mimosinho Ficou bem fofinho Gostei bastante Desse resultado Também das sobrancelhas Eu vou deixar assim E agora sim Eu faço os meus Arremates Tá bom? Vou fazer os meus Arremates aqui ó É bem simples Vou mostrar só um Pra vocês Pra não ter que Gravar todos E depois ficar aquela Montoeira de coisa Vou gravar aqui Pela sobrancelha Tá? Vai ficar essa Montoeira de fio Aqui vai Não tem problema Tá? Esse é um trabalho Artesanal Não é uma máquina Que tá fazendo Se você tiver paciência E quiser esconder Por aqui Fechou Beleza Mas se não Não fica feio também Tá? Aqui a gente vai fazer Dois nozinhos Aqui Dois nozinhos Só não aperta muito Porque se não Tua sobrancelha Vai entrar pra dentro Aqui ó E não vai ficar Legal Tá? Deixa assim ó Juntinho Depois você vem Faz mais um Não dá pra mostrar Aqui né Pera aí Deixa eu ver aqui Vem aqui E faz mais um Nozinho Dá uns dois Ou três Tá? Só cuida Pra não apertar Pra não puxar O teu fio Lá da frente Aqui Se você quiser Esconder esse fio Você passa Pela agulha Deixa eu cortar Aqui Pra deixar os dois Igual Se você é Bem 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 Quer esconder E deixar tudo Bem organizadinho Você vem aqui ó Pega a agulha Passa por dentro De alguns pontos Cadê? Passa o fio Não sei se vocês Estão conseguindo enxergar Aí Passa o fio Na agulha Mais chatinho De fazer isso aqui Por isso que o meu Eu não arrematei Eu deixei do jeito Que tava Vamos ver se vai funcionar Assim agora Pera aí Passa o fio Na agulha Passa por dentro De alguns pontos Aqui Ah meu Deus Cadê você Agulha aqui Esconde E corta Esse pontinho Aqui ó Tá E aí Ficou assim Você pode esconder Ó Ficou bem caprichoso Ficou bem organizadinho Aqui dentro Ficou bem bonitinho Ó Tá Deixa eu ver aqui Ficou bem organizadinho Aqui dentro Tá certo Você vai fazer o mesmo processo Com os outros Se você quiser arrematar Fechou Se você não quiser esconder Dá pra deixar pra fora Os fiozinhos Também Bem tranquilo Não é nada Que Diga Nossa Tá Vou fazer os meus Arremates Já volto Feito aqui Os bordados Tá Depois Tem esse detalhezinho Branco aqui ó Que é aquela Marca d'água Que a gente tem Nos olhos Só que eu faço Ela depois Que eu colo Os olhinhos Tá Porque se fizer ela Com o olhinho Solto Ela entra Pra debaixo Do olhinho Mas como eu quero Costurar A orelhinha Então eu vou deixar Essa marca d'água Não vou colar O meu olho ainda Vou deixar ele aqui Assim Tá bom E agora A gente vai achar A posição Da nossa orelhinha Que a gente vai achar Que fique mais bonitinho Tá bom Vou achar A posição da minha orelha Vou mostrar pra vocês Aonde exatamente Eu coloquei Se vocês quiserem Fazer igual Tá Mas eu primeiro Vou achar a posição Depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Então Olha só O que que eu fiz aqui O que que eu decidi fazer Eu vou dobrar Essa Essa Orelhinha no meio Tá Deixa eu tirar Esses alfinetes aqui Pegar minha agulha Eu dobrei ela aqui No meinho Aqui em cima Ó Dobrei ela aqui em cima No meinho Dela Tá E vou costurar Ela de ladinho Assim ó Vou mostrar Esse lado Que eu já fiz Ó Aqui Eu tinha finalizado O meu Meu ponto baixíssimo Tá Ela tava assim Agora eu venho aqui Com a A agulha De tapeceiro Opa E vou costurar Ela aqui ó Vou fazer uma Emendinha só Pra ela ficar Dobradinha Assim ó Venho aqui Por trás E faço Um Arrematezinho Assim ó Só pra ela ficar Mais dobradinha Tá bom Eu vou vir aqui ó Na última carreira Marrom Um Dois Três Quatro No quinto ponto Eu vou costurar Ela Ela de ladinho Assim ó Tá Vou passando Meu fio De um lado Pro outro De um ponto No outro É bem fácil Não tem mistério Aqui a costura Tá É bem tranquilo Vou passar aqui ó Pra pegar essa partezinha Pra deixar ela Mais em pézinha Passo pro outro lado Aqui ó Passo pro outro lado Se não ficar legal Se você não gostou Não tem problema Desmancha E faz de novo Tá bom Vou fazendo isso Vou dando voltas De um lado pro outro Vou fazer a mesma coisa Com a outra lateral Tá Depois eu arremato E finalizo aqui A minha orelhinha Ó Vou passando De um lado pro outro Vou prendendo Essa parte aqui ó Da frente Tá Não precisa também Muita costura Porque isso aqui Eles nem Não vão brincar Isso aqui vai ficar Mais paradinho Se fosse um brinquedo Teria que costurar Mais forte Tá Mas assim Tá bom Três voltinhas Já tá bom Aqui você dá um nozinho Tá bom Você dá um nozinho Aqui ó Passa esse fio Conduz esse fio Por alguns pontos Aqui ó Tá bom E arremata Corta E corta E aí depois Você vem aqui pro outro lado Faz a mesma coisa Faz um biquinho aqui ó No fio Na agulha Na orelha E aí costura aqui Do mesmo modo Que você fez de um lado Faz do outro lado Tá bom Eu volto aqui Pra gente terminar Os detalhes dos olhinhos Feito então Feito aqui a costura Do Das orelhinhas Do nosso Cordeirinho Tá Ficou assim E aí agora A gente vai fazer O detalhe dos olhos Como que eu faço O detalhe dos olhos Eu vou primeiro Colar Você só não exagera Muito na cola Porque se não Mancha os olhinhos O meu ali Manchou Você passa só Você pode botar A cola aqui Eu acho que vai ficar melhor Vamos botar a cola aqui No fio de malha Tá E aí agora A gente vem aqui E coloca os olhinhos Ó Aqui do outro lado A gente faz a mesma coisa Tira aqui O olhinho Bota aqui No fio de malha A cola E aí Vamos fechar aqui Pra não cair Não sair Aqui a gente coloca O olhinho Opa Fugiu da câmera Aqui ó Tá E aqui a gente vai apertar Até colar bem Tá bom Tem que colar bem Essa minha cola aqui Ela demora um pouco mais Pra colar Mas eu gosto dela Porque se eu errar Eu posso desmanchar E fazer de novo Né Do que a cola instantânea A cola instantânea Ela Se você errou Deu ruim Tá Eu vou colar o meu aqui Vou esperar o meu colar E já volto Enquanto os olhinhos aqui Vão colando Eu vou fazer os detalhezinhos Aqui ó O que que eu fiz Eu peguei Um retalhozinho Do fio branco Tá E eu vou Ó A cola aqui E eu vou cortar ele no meio Se você quiser A marca da água Um pouquinho mais grossinha Você não precisa cortar Pode deixar assim Tá Eu vou cortar só um pouquinho Aqui Do fio Vou deixar ele só mais um pouquinho Um pouquinho mais fino Só Deixar ele um pouquinho mais fino Eu vou medir aqui pra vocês Caso vocês queiram saber A medida que eu deixei Né Que as vezes a pessoa Quer fazer igual Né Então Só mais ou menos aqui Vamos lá Estou acabando Aqui Ficou Deixa eu ver a espessura Que ficou Esse fiozinho aqui A gente pode Enrolar E esconder Esse aqui ó Mas na verdade Isso aqui depois Não vai aparecer Tá Deixa eu ver Que medida que ficou Esse meu fiozinho aqui Acho que um centímetro Ó Ficou mais ou menos De um centímetro Tá Mais ou menos um centímetro Ficou Esse fiozinho Tá bom Aí o que que a gente vai fazer Aqui ó Se você quiser esconder Essa parte que a gente cortou É só enrolar o lado oposto Ó Enrola o lado oposto Aqui Pra dentro Assim Agora a gente vai pegar O fio Vai colocar na agulha Vai achar a posição Que a gente quer Que fique A marca d'água Dos nossos Dos olhinhos Do nosso cordeirinho Tá Ó Vamos ver se ficou certinho Ficou Aqui ó Nesse aqui Eu coloquei Embaixo E aqui um pouquinho Antes de cima Um pouquinho Pra não ficar retinho Ficou meio de ladinho Tá Esse aqui Acho que eu vou fazer A mesma coisa Vou botar Ó Se você não quiser Colocar de trás Que acha muito difícil Vem aqui ó E acha O ponto Aqui Tá Deixa um pedacinho Lá dentro Pra arrematar Tá bom Vamos girar E agora A gente vem aqui E coloca Pro outro lado Aqui ó A gente vai achar O centro aqui ó Tá Fica a parte Debaixo do ponto Fica embaixo do olho E aí E aí Aqui é aquela Mesma questão Você vai colocar Você vai ver se ficou legal Se não ficou legal Tem gente que gosta Sem Você pode deixar assim Também Fica bonitinho Tá bom Eu acho que assim Deixa um ar mais infantil O nosso cordeirinho Mas se você quiser Deixar sem Também E aqui a gente vai Ajeitando o fio Um pouquinho chatinho De fazer Mas no fim Vai dar certo Gente Aqui Aqui Tá Ficou assim A gente empurra O nosso olhinho Pra dentro Pra ele ficar Bem firminho Se a cola Não for suficiente Depois você vai E coloca mais Só cuida Pra não manchar o olho Porque Eu fiz isso ó Coloquei demais Claro que aqui Quase não dá pra ver Mas nesse aqui ó Esse aqui deu pra ver Eu coloquei muita cola E aí ficou manchando assim Opa Manchou aqui ó Tá Então tem que cuidar Na hora de De colocar a cola Aqui a gente vai arrematar Aquele mesmo esqueminha Tá Dá uns dois nozinhos Corta o fio Deixa eu arrematar aqui Vou arrematar aqui E já volto Ó pessoal E ficou assim ó Você só não pode puxar muito lá atrás Porque senão vai Esse Fiozinho vai entrar pra debaixo Do Do olhinho Tá Aqui ó Ficou uns detalhezinhos Aparecendo do fio A gente esconde com a agulha E agora A gente vai fazer do outro lado A mesma coisa Tá bom Exatamente como a gente fez Aqui a gente vai fazer Do outro lado Vamos achar aqui O nosso A nossa posição Que fique parecido Com o outro lado Aqui Aqui no pé do Do ponto Ó Tá E aí a gente passa Lá pra trás Mas se você conseguir fazer De trás Pra frente É melhor Que aí não precisa Ficar tirando a agulha Do fio Mas se não Se você achar mais fácil Já faça assim também E tá tudo certo Vamos lá Vamos arrumar Esse tecidinho aqui Gente É muita paciência Tá Tem que trabalhar Com muita paciência Com muita calma E aí você acha Que a mesma posição Do outro E passa lá Pro outro lado O teu fio Tá bom Assim Vai colocando A agulha aí Vai testando Respira Toma um cafezinho Volta aqui Pro crochê A gente também Já tá acabando Esse cordeirinho Tá gente Já tá no final Esse aqui É o último detalhezinho Pra gente fazer Aqui no cordeirinho Tá E eu tô tendo Dificuldade De achar aqui Foi Eu acho que eu Soltei o olhinho Mas aí depois eu Aperto de novo Aqui Aí a gente dá uma olhada Ver se tá Igual Ou parecido Ó Eu acho que eu descolei O olhinho Vamos puxar Puxei muito Esse fio Deixa eu ver Esse olho aqui Eu acho que descolou Vou fazer o seguinte Ó Vou puxar o fio De novo Vou tentar Passar um pouquinho Mais de cola Ali ó Não sei se vocês Estão conseguindo enxergar Aqui ó Descolou Tá vendo ó Não tá mais colado Então vou passar Um pouquinho mais de cola Pra ele ficar bem firminho Também não adianta A gente fazer Pro cliente E aí chegar na casa Do cliente Eita Descolou Não vai ficar legal Né Ó Passei um pouquinho Mais de cola Tá Qualquer coisa A gente vem Com a agulha Aqui ó Ui Caiu minha agulha E aí a gente Espalha Essa colinha Mais pros outros lados Aqui Vai com cuidado Pra não Manchar o olho Porque se a gente Apertar muito Agora a cola Vai Espalhar assim Então a gente Vai apertando Com cuidado E aí A gente vai puxando O fiozinho E aí É uma É um ato cirúrgico Né Aqui ó Eu vou esperar Um pouquinho Minha cola secar De novo Tá Aqui Aqui Ó E aqui Agora é só Arremato Tá bom Arremato Aqui atrás Faço igual Eu fiz do outro lado Aqui ó Tá bom E é isso Tá aqui o nosso O nosso Cordeirinho da Páscoa Tá bom Essa foi a nossa Aula de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se inscreve no canal Deixa um comentário Aí no canal Tá bom Isso ajuda Bastante Crescimento Dá bastante Crescimento No canal Se você ficou Com alguma dúvida Escreve também Se você tem Alguma sugestão Pras próximas aulas Coloca aqui Nos comentários Tá Tá certo Compartilha Esse vídeo Com outras pessoas Tá bom E é isso aí Gente Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Por crochetar comigo Beijinhos E até o próximo Vídeo Muito obrigada Por crochetar comigo Se você gostou Curta Comenta E compartilha Para mais vídeos Se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau Tchau E até o próximo Vídeo Tchau